rapaziada beleza que é o br tropa então aqui para mais um vídeo rapaziada e o que que é a finalidade desse vídeo certo que eu vou estar fazendo aqui hoje eu vou estar mostrando para vocês um conceito em cima da base de tipo onde eu sinto que tudo começou sabe onde as coisas parece que ficaram mais fáceis e mais claras para mim certo é aonde eu vejo que realmente teve uma mudança e uma diferença do que eu era antes do jogo que eu me tornei agora tudo por parte da sensibilidade do jogo todo mundo fala todo mundo comenta todo mundo fala nossa a sensibilidade é muito importante troca o mais importante é o que eu vou ensinar aqui para vocês hoje porque a sensibilidade ela se baseia em três fatores que são como você quer jogar tá ligado e aí vem saber o primeiro conceito como você quer jogar disso se baseia nos três fatores que eu vou falar para vocês que no caso primeiro fator se você quer jogar com o rush você realmente vai ter que ter uma sensibilidade muito alta certo então é algo a se considerar e algo bem interessante tá ligado que é bom sempre você ter em si mente que a sensibilidade está sendo mais alta e melhor para você e sua jogabilidade e tal e o segundo fator se você quer jogar como o média distância a sensibilidade não precisa ser tão alta ela pode ser média sabe não precisa ser algo tão exagerado como o rush porque você não vai pegar a mira do peito e subir uma cabeça com toda aquela giga que realmente tem e se você quer jogar bem longe tipo preços de mira você não vai precisar de mira usando a mira do 4x em 100% porque é meio que muito complicado de você ter um controle total da mira e é a mesma coisa eu falo com a wm a mira pode estar no 100 vai funcionar mas é bem mais complicado você conseguir colocar na cabeça do cara e dar o capa isso eu falo por experiência própria que usava no 100 a wm depois eu abaixei e realmente eu senti que era mais fácil a bola pegar na cabeça do cara do que eu falei antes então voltando para o conceito do vídeo você sabendo isso push acessibilidade tem que ser mais alta é suporte acessibilidade pode ser média e um cara de muita longa distância por exemplo 4x uma da velha acessibilidade pode ser algo mais baixo que cara isso é muito interessante você sabendo isso você pode se basear e botar uma sensibilidade para um ruim sensibilidade que não é tipo a mais alta mas é muito alto por exemplo vamos supor dpi em 596 cara funciona normal para um rush só muito que você vai ter que puxar mais rápido e mais forte a mira como vocês podem ver ó eu uso acessibilidade muito alta então eu não tenho necessidade de puxar tanto olha esse capa de duas eu não puxei a mira que nem um doente para cima porque eu sabia que ela ia subir tranquilo entendeu porque porque a sensibilidade é alta rapaziada e o que que faz pega uma sensibilidade se baseando no que você quer fazer dentro do jogo se você joga como suporte eu recomendo você deixá-la média não tem um número exato qual seria não dentro do jogo bota tudo no sem rapaziada e isso é básico para qualquer sensibilidade a diferença vai vir na dpi tá ligado uma dpi muito alto que eu acho 800 e pouco para cima jogando pei de rush uma dpi mais alta eu acho interessante abaixo disso tipo de uns 500 até 700 e um cara mais tá ligado que eu percebi de um colega meu de line a dpi dele é 500 e pouco e tal e ele puxa muito capa de longa distância só que chega corpo a corpo você sente que a mira do cara meio que gruda no peito a dpi dele é 600 e pouquinho entendeu e é uma dpi perfeita para ele então tipo não é exatamente isso vai ser perfeito para você certo você pode testar e ver o que é melhor mas tudo vai vir desse conceito como você puxa o capa rapaziada presta atenção essa 12 nova que eu tô na mão ela não é uma arma que tem muita dificuldade para subir você não é dpi baixo você consegue subir ela com mais facilidade pode perceber que uma puxada minha que eu dei ela foi a 12 nova certo ela vai tranquilo então não é algo que eu tive problema naquele x1 agora sks é uma arma mais complicada de puxar você pode perceber que eu vou puxar ela com mais mais bruscalidade mais brusco entende algo que vai ser mais difícil isso vocês vão entender que conforme vai passando os highlights que eu já pensei aqui no canal fica mais fácil para mim porque porque eu começo a entender e controlar melhor a minha mira entendeu um x1 muito de perto eu puxei com tudo tropa eu não tive perdão eu puxei com tudo e porque porque eu sabia que ele tava muito perto de mim tá ligado então se eu puxasse muito devagar ele ia ficar no peito então tropa entra um bom treinamento e começa a treinar pega uma caça em coronha sem nada e tenta puxar ela muito devagar vocês vão ver que ela não vai subir nunca vocês vão ter que ter um uma certa forma de puxar ela que vai fazer com que seja é perfeito para cabeça do cara e isso eu vou tá mostrando bem para o nacional do vídeo que é depois quando eu já tô começando a ter o domínio total da minha sensibilidade que por aqui eu ainda tô mediando ainda tô entendendo melhor e meio que fazendo as coisas acontecer mas por não sei eu acho que talvez noção de jogo mas vocês vêem que ó eu tenho o tempo certo de puxar e a forma certa de puxar presta atenção nesse x1 ele vem ele puxa eu espero o tempo que eu vejo que ele vai cair que eu vou ter uma certa facilidade para subir o capa esse daí também eu não já saí puxando calma tem paciência coisa rapaziada é você não viu o cara tem que esperar a hora certa do céu tirar entendeu aí me p40 é uma arma que não surpreende muito porque porque cara você puxando lá forte ela provavelmente vai passar mas cara não vai mudar muito porque se você é muito fácil ter controle dela tá ligado então tipo as armas de smg geralmente são bem mais fácil de ter o controle você pode perceber ó dois capa de MP5 MP40 não tem dificuldade qualquer um consegue aprender agora faz isso tropa isso cara às vezes a gente acha que não mas é trabalhoso você tem uma noção de um capa de 2d só esse eu praticamente quase não puxei eu só sabe arrastei meio dedo tá ligado tá ligado porque tipo é uma arma fácil de subir o cara tava na uma distância boa para mim puxar o capa agora MP40 qual a dificuldade de subir um capa assim entendeu então para você ter controle da sua sensibilidade use AK tá ligado no modo treinamento e use também 12 qual 12 não sei pega uma que se sente mais confortável sem ser 12 nova rapaziada que ela depois que você tem controle das outras fica mais fácil ter controle dela é que vocês vão ver tá ligado como que isso é interessante e como fica mais fácil certo a gente tá chegando na parte do vídeo em que eu mostro onde que eu já tô bem mais vocês é que já tá mais fácil subir os capas porque eu já tomei que sabe acostumado e eu peguei o vídeo aí ó isso isso como precisa de mira é bem mais rápido quando acessibilidade é mais baixa vocês me entendem aqui ó essa é a parte do vídeo onde eu já tenho mais controle da minha da minha mira ó P40 tranquilo qualquer um consegue fazer isso dá um capa desse agora pega a visão desert tem o tempo certo olha presta atenção eu não vou puxar direto eu vou vai ter uma hora perfeita que eu vou puxar e vai sair o capa normal tropa isso então tudo se baseia no como você puxa a bala lá esperei pum a hora que ele tava no meio do caminho que eu vi que a bala era certeira eu atirei olha aqui também esse cais ó olha duas rapaziada ó eu não tirei tropa eu esperei eu pegar as costas dele e o tempo certo mesma coisa deserto aqui agora olha olha essa bala de aca rapaziada isso a gente tem que ter ó entendeu eu sabia o time certo eu não tirei a hora que eu vi ele 12 nova já é mais tranquilo com o tempo você acostuma mas se torna algo mais fácil entendeu porque a 12 nova uma arma muito tranquila e tropa entenda fica aí com o resto do highlight vocês vão perceber que tudo tem um time certo e se você acredita que isso pode funcionar realmente se inscreve deixa o like e treina tropa no modo treinamento que vai dar certo rapaziada olha essa bala de aca tropa não é qualquer um que faz isso olha isso rapaziada é tipo tempo e saber fazer na hora certa muito obrigado tamo junto é nóis